E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês do canal Velho Chico, a Concef liberou mais umas imagens aí, vou estar mostrando pra vocês aqui no nosso canal, é da atualização da ponte Embarra, Chique Chique, essa ponte aí sobre o Rio São Francisco, na Bahia, tá mostrando pra vocês aí imagens, atualização, viu? Ponte sobre o Rio São Francisco, 95% já concluída aí, recentemente eu fiz um vídeo aí sobre o vice-governador João Leão fazendo a primeira travessia aí sobre a ponte, antes da inauguração ele fez já essa travessia aí né, pra mostrar que a ponte já está pronta, né? Vamos dizer assim, para uso, está mostrando pra vocês aí imagens atualizadas, viu? Da ponte e sua quase conclusão, 95% já está pronta a ponte, falta só alguns detalhes, acabamentos para fazer essa inauguração que já está próxima aí em outubro, né? Agora, mês que vem, agora mês que vem, provavelmente foi definida a data para essa inauguração, provavelmente já mês que vem vai estar sendo inaugurada aí, vamos mostrando pra vocês aí imagens atual, viu? Construção, construção, ponte do Feijão, 8 de 2021, essas estruturas aí, né? A laje, tem algumas pessoas trabalhando ainda, muito, vamos dizer assim, tudo, ferramentas, entre outros, caminhões, pipas, muitas pessoas trabalhando ainda. Execução da ponte aí, 95%, belas imagens aí da Concef, pegando por vários ângulos, a iluminação também já aí, ó, sobre a ponte, é esse vão, execução vão, navegava aí 100% por baixo da ponte, ó, imagem bacana. Execução, praça de pedágio aí, 90%, pedágio aí, onde vai ser cobrado, 90%, a estrutura próxima a ponte, execução, Dolph, 100%, que é essas partes aí do, do, a parte da, como se fosse o, os pilares, né? Execução da ponte, da ponte, riozão, São Francisco aí, do lado direito, lado esquerdo, pra você ver, bem bonita essas imagens aí, água azulzinha, e essa aí foi a imagem, as imagens, atualização da Concef, é isso aí. Essas imagens, pessoal, é, do canal e Concef, é, a ponte do feijão, né, a construtora aí, que tá executando essa obra aí, que já está quase finalizada. Essas imagens aí, do canal Concef, tá deixando pra vocês aí, o link na descrição, onde eles fizeram a AMV aí, dessas imagens, ficou bem bacana, eu tô fazendo a reprise aqui pra vocês, no canal Velho Chico, essa atualização aí, da ponte de barra, Chico Chico, lá na Bahia, sobre o Rio São Francisco, que já está quase, quase pronto, vamos dizer assim, né? E mês de outubro aí, provavelmente vai ter essa inauguração, e se possível, a gente vai estar mostrando pra vocês também, beleza, pessoal? Então, é isso aí, tem outros vídeos aí, que eu vou estar deixando também o link na descrição aí, sobre até mesmo o governador, o vice-governador, fazendo essa travessia aí, sobre a ponte, é, antes da inauguração, né, e tem outros vídeos aí também, sobre a ponte, é, de barra aí, em Chico Chico, sobre o Rio São Francisco, é, outros vídeos, né, com mais detalhes, sobre o que é a obra aí, e como foi executada, e como está, né? Vou estar deixando esses links aí na descrição, se vocês, é, gostaram do vídeo aí, se inscrevam no canal, curte, compartilhe aí, beleza? Então, é isso aí, até um outro vídeo, falou, um abraço e tchau, tchau!